A polícia civil de Canoas fecha o cerco aos traficantes de drogas que atuam no entorno de escolas da cidade. Sete criminosos já foram presos. O homem de 45 anos comercializava a droga em casa, próximo à escola Carlos Drummond de Andrade, no bairro Guajuviras. Ele foi preso em flagrante. Os 300 gramas da maconha estavam dentro da residência. O que chamou a atenção da polícia é que esta droga é conhecida como maconha clone. Ela tem um teor de pureza maior em relação ao que normalmente é encontrado e pode ser até misturada com outras substâncias para aumentar de volume. É uma maconha que tem um alto valor no mercado do tráfico de drogas, diferente da maconha comum. Este foi o sétimo traficante preso na operação que a polícia civil realiza há três semanas no entorno das escolas de Canoas. 11 quilos de drogas já foram recolhidos. Além de maconha, também foram apreendidos crack e cocaína. O quadro do tráfico de drogas em Canoas é como em qualquer outra grande cidade. Existe principalmente em torno das escolas, onde o alvo são as crianças e adolescentes. A ação da polícia civil no entorno das escolas de Canoas não tem data para terminar e deve ser intensificada nos próximos dias. Olha, se você tiver alguma denúncia sobre a venda de drogas na sua cidade, pode ligar de forma anônima, sem se identificar, para o telefone do DENAR, que fale diretamente com o pessoal lá da delegacia. Que é fácil de decorar, gente. É 0800 518 518, tá? 0800 518 518. Ou então, o 181, que é o Disque Denúncia, né? Ajude a polícia, dê informações, dê o paradeiro de traficantes, identifique essa turma. Olha, meu vizinho mora em tal lugar, mas evidentemente não ligue aí do seu bairro, né? Vá num orelhão, vá num shopping, num lugar fora da sua comunidade, ligue para a polícia, o seu anonimato é garantido.